...posta de bola com a equipe do Aparecida ainda, lindo, corte, invadiu o grande área, penalti! É penalidade máxima para a equipe do Aparecida, Milton! Vai ali o goleiro André Luiz de um lado, o Timba do outro, o Bruno vai conversando com a galera ali para não ter invasão de campo, já autorizou, partiu o Timba, puxou, bateu! Gol do Aparecida! Timba, camisa número 9, abre o placar aqui no Abrão, Manuel da Costa, agora Aparecida 1, Jaraguá 0, Milton! Bola, teve um desvio, Frontini, briga pela bola, apareceu ali agora o Vec, para afastar, bola lançada com o Frontini, vacilou, penalti! Penalti para a equipe do Jaraguá! Em um vacilo da zaga, a bola ia sobrando com o Frontini! Acabou marcando o penalti, Milton! Autorizado, o Alas esperando, veio o Frontini, bateu! Gol do Jaraguá! Frontini número 9, Frontini número 9, agora tudo igual 1x1, Milton! Não vai jogar defensivamente! Escanteio cobrado, desvio de cabeça, saiu mais uma vez, bem o Alif, bola sobrou com o Alif, Leite, bateu! Gol do Jaraguá! 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 O da Jatayese! Partiu Nunes, a batida! Gol do Jaraguá! Cara a cara, levou, pé esquerdo, olha a sobra! GOOOOOOOL Encarou a marcação, cruzou na segunda trave Olha o Clebson, olha o Clebson GOOOOOOOL Vai levando, pé direita batida GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL